diversos estilos, viu? Do mais clássico até o mais moderno. E são peças banhadas a ouro, de prata, de aço. Lembrar que todos os dias eu faço questão de usar as peças da S.A. Acessórios. Hoje eu coloquei um anel que combina com o meu look, pulseira, brinco, tudo da S.A. Acessórios. E olha, aquela promoção pra abertura de cadastro exclusiva pelo WhatsApp tá valendo, viu? Funciona assim, você leva R$ 600,00 em peças, mas só vai pagar R$ 255,00 à vista e compra sem nem sair de casa, porque é pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela, 988-58-4439. Não perde tempo. Manda a mensagem agora, 988-58-4439 e já escolhe aí as suas peças preferidas da S.A. Semijórias.